Agora a gente fala de um caso comovente, viu? A morte de uma idosa de 66 anos que fraturou as pernas ao cair no corredor de um ônibus de viagem intermunicipal. Olha só, a mulher foi internada em agosto e o estado era considerado grave. Isso é o momento do acidente? Ah, ali ela já tá... Olha lá. A família clamava por atenção dos envolvidos, né? Mas infelizmente agora é tarde demais. Quer dizer que o que era apenas um acidente, que a família pediu socorro, agora não precisa do socorro mais, né? Agora é levar na justiça e sapecar uma indenização lá por danos morais, perda de oportunidade. Que a empresa depois, ao pagar a indenização, vai recorrer na justiça e vai querer transformar em cesta básica. Que lamentável. A reportagem tá aqui, pode balançar. Estas são as últimas recordações de dona Elzi. As fotografias foram tiradas em agosto deste ano em uma visita à filha que mora em Portugal. Uma viagem que transformou em pesadelo para a família que mora em Coronel Fabriciano. Ao desembarcar no terminal rodoviário, a idosa, de 66 anos, sofreu uma queda dentro do ônibus e quebrou as duas pernas. O quadro se agravou. Dona Elzi precisou ficar internada na UTI e não resistiu. Muita dor, muita dor. Pela falta da minha mãe e pela omissão de socorro, que isso é muito revoltante. Eu não consigo aceitar. Até hoje a ficha não caiu, que a minha mãe faleceu. E pela impunidade. E foi por isso que minha mãe morreu. Porque ela caiu dentro do ônibus. Teve uma fratura muito feia devido ao que o motorista fez com ela, saindo arrastando ela. Ela pegou uma bactéria muito forte, muito resistente. Que antibiótico nenhum curava. O hospital fez de tudo o que podia. Ela foi muito bem tratada no hospital. Havia sete anos que Dona Elzi não se encontrava com a filha que mora em Lisboa. Com a mãe internada em estado grave, Monalisa pretendia chegar ao Brasil esta semana. Viagem que foi antecipada. Para ela, a visita da mãe foi uma despedida. O último encontro com a minha mãe foi no portal de embarque. Tem tudo registrado, inclusive ela estava muito feliz. Estava voltando para casa com saudade da minha irmã, do meu padrasto. Minha mãe teve dias incríveis em Portugal. Incríveis. Eu acho que, não sei, Deus escreve certo por linhas tortas. Parece que ela foi despedir de mim em vida. Para eu não ter, para eu não ver ela, não ter ir aqui. Porque eu não consegui ver, não consegui vir antes do tempo. Só a minha irmã que viu. Gente, desculpa. Três meses se passaram desde que a Dona Elzi caiu. Este vídeo não mostra o momento da queda. Mas observe que o motorista aguarda a idosa na escada do ônibus. A passageira parece se arrastar pelo chão do veículo. Depois, mesmo sem condições de andar, ela é levada até uma cadeira. Na sequência, o motorista vai embora. Quem aciona o SAMU é o marido dela, que chegou à rodoviária para buscá-la. Este vídeo foi gravado por Elzi 20 dias depois da queda. Nele, ela conta como tudo aconteceu. Eu estava vindo de Portugal. Aí, quando eu cheguei na rodoviária de Belo Horizonte, eu fiz a conexão até São Paulo e São Paulo BH. Quando eu cheguei na rodoviária de Belo Horizonte, aí eu consegui a passagem com ônibus de meia-noite, no dia 24 de agosto de 2023. Aí eu optava doida para chegar. Aí eu sei que eu cheguei, eu vi a parada, eu me sigo. Aí, depois da parada de João Malévade, eu me dormeci. Aí eu não vi mais nada. Quando eu chego no final do meu destino, que é a rodoviária de Fabriciano, aí eu já me dei comigo quebrada lá no chão. Aí o motorista apenas pediu desce. Eu falei, não consigo descer, porque eu estou com a minha perna quebrada. E ele falou assim, desce fazendo favor, porque o ônibus vai bloquear. Eu falei, eu não consigo. Então, vem arrastando até a porta. Consegue? Eu falei, vou tentar. E fui arrastando até a porta. Com a perna quebrada. Com a perna quebrada. Fui arrastando. Aí, o médico falou que agravou a minha perna. A fratura. A fratura agravou, porque eu me arrastei dentro do ônibus. Para a família, houve omissão de socorro e descaso por parte do motorista. E da empresa, que ainda não prestou nenhuma assistência. As filhas querem justiça. Dinheiro nenhum vai trazer minha mãe de volta. Eu só quero justiça, porque eu não quero ver outro idoso passando por isso. Pode ser a mãe de outra pessoa passando por isso, né? Então, eu não quero. O Brasil tem muita impunidade, porque as pessoas passam esse tipo de situação e não correm atrás de justiça. Foi uma omissão de socorro, foi uma desumanidade. Eu chamo isso de desumanidade mesmo, que é surreal. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. É surreal. Isso é inadmissível, não sei. Só no Brasil mesmo, uma coisa dessa. O caso veio parar na delegacia de Coronel Fabriciano. A Polícia Civil instaurou o inquérito para apurar as circunstâncias da queda e porque o motorista não acionou o socorro, conforme previsto no Estatuto do Idoso. É, e continua em cima, tá, Gisele, dessa história, tá? Nós temos uma nota aqui. A Secretaria de Estado de Infraestrutura de Minas Gerais informou, por meio de nota, que solicitou à empresa de ônibus que preste esclarecimento sobre o ocorrido. Já a empresa de transportes reafirma que continua aguardando notificação judicial para apresentar suas razões e provas obtidas sobre o processo aberto pela senhora Elzy Paz. A empresa afirma ainda que haja, sim, por respeito à própria justiça, único foro em que podem ser apresentados fatos, comentários e provas sobre assuntos em tramitação no âmbito judicial. No âmbito judicial, agora no âmbito humano, no âmbito humano, quando a gente vê alguém ferido, a gente vai lá e socorre. No âmbito humano, no âmbito do direito consumidor, a gente trata quem compra uma passagem na nossa empresa como sendo um cliente. E aí você tem que ser responsável por ele. Oxi, não é assim? Não, atrasa um minuto pra você ver, o ônibus vai embora e te deixa pra trás. Na hora que parar lá, 15 minutos pro lanche, fica lá no banheiro escondido pra você ver. Vai embora, você vai ficar pra trás. Mas agora aí nós estamos falando do acidente, gente. Essa é a resposta, em respeito à justiça, nós estamos aguardando pra apresentar as contras-razões. Eu esperava mais. E a empresa tá bem identificada aí na imagem, né? Eu esperava mais. Eu esperava mais. Uma empresa tão reconhecida em Minas Gerais, né? Há tanto tempo operando aqui, que matou muita gente na 381. Eu esperava mais.